Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo no canal aqui do YouTube para vocês, Nixo Machado de Variedades. Eu estou aqui na região do Vale do Jequitioia, no município de Joaíma, no estado de Minas Gerais, aqui na beira desse rio, pessoal, denominado de Água Branca. Então eu estou aqui na beira desse rio aqui, por nome Água Branca. Mas se fosse para eu colocar o nome nele agora, eu colocaria Rio das Pedras, porque vou mostrar para vocês a quantidade de pedra que tem por aqui. Aqui está meu tio aqui, ó. E aí, beleza, Tienés? Está comigo aqui, ele que me trouxe aqui, porque eu não conheço o local, ele não conhece. Ele me trouxe aqui e olha para vocês verem, eu colocaria o nome desse rio aqui, Rio das Pedras, porque tem muita pedra por aqui, pessoal, olha para vocês verem isso aqui, ó. Andando aqui no meio das pedras aqui, estou falando com essa voz um pouco rouca, porque estou um pouco gripado, peguei uma gripa aqui, pessoal. Mas nós vamos na luta aí, vamos que vamos por aí. Então vou mostrar para vocês aqui algumas pedras, até a pedido de um inscrito meu lá no canal. O Samuel, aí, Samuel, beleza? Um abraço para você aí. Ó, vou ver se eu consigo achar alguma coisa aqui, mas não sei, não vou te prometer. Então isso aí, gente, a pedido de um inscrito meu, que me pediu se eu conseguir achar algumas pedras e ir andando por aqui, eu estou vendo algumas por aqui. Vou ver se consigo achar alguma coisa aqui, para estar levando para esse inscrito meu aí no estado de São Paulo. Beleza, pessoal? Vamos que vamos aí, vem comigo aí. Vou ver se eu acho aqui, vou mostrar para vocês. Ó, aqui eu estou vendo uma aqui, ó, uma redondinha. Olha essa pedra aqui, gente, ó. Ó, ela é bem redondinha mesmo, ó. Vou ver se eu consigo achar. Olha esse aí o formato. Olha o formato dessa pedra. Parece uma batatinha, né? Vocês conhecem, ó, a batatinha? Até parece o formato dela aí, ó. Vou ver se eu estou com a sacolinha aqui. E vou ver se eu consigo achar alguma coisa aí. Depois eu mostro para vocês aí. Vem comigo até o final, que está top demais o vídeo aí na beira desse rio aqui. Beleza, pessoal? Pessoal, estou andando por aqui. Vou ver se eu encontro, viu? Tem muita pedra, mas aquelas redondinhas mesmo é mais difícil. Mas eu estou lutando aqui para ver se eu consigo encontrar. Olha isso aí. Ó. Olha, ó, achei outra aqui, ó. Olha, elas são bem redondinhas. Não é totalmente redonda, mas é bem trabalhadinha, né? Olha para vocês verem, ó. Vou colocar na sacola aqui, ó. Vamos ver se eu acho mais aqui. Muita pedra, pessoal. Muita pedra mesmo. Olha isso aí. Olha isso aqui, gente. Olha. Maravilha aí, pessoal. Vem comigo aí. Vem comigo aí que eu estou mostrando para vocês aí. Vou mostrando aí. Vocês vão vendo aí. Olha, tem umas pedras, mas é muito grande. Essa aqui pesa muito. É pedra de quase um quilo, mais ou menos, aqui, ó. Ou até mais. Vem aí. Vem aí, Chinés. Está achando aí? Tá. Está achando as pedras ali. Estou mostrando aqui a paisagem aqui em volta do rio para vocês. Vocês estão vendo aqui como que está. Porque isso aqui, pessoal, devido às chuvas aqui que teve na região aqui de Minas Gerais, Vale do Jiquitinhonha, Vale do Mucuri. Então, foi muita chuva por aqui. E vocês estão vendo os rastros aí que a chuva fez por aqui. Tudo isso aqui foi marca de chuva. Olha como está na beira do rio aí. Para vocês verem, ó. Levou até árvore. Tem até árvore caída ali, ó. É. Olha para vocês verem. E aqui, pessoal, esse rio aqui, o rio Água Branca, é o rio que abastece a cidade de Joaíma. Então, esse rio aqui, esse rio aqui que vocês estão vendo, que abastece a cidade lá de Joaíma. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha, pessoal, que bonito, hein? Olha aí, gente. Tem muita pedra, mas assim, ó. Nesse formato, para você arrumar aqui, ó. Que nem essa que eu estou na mão, que é difícil, hein? Mas nós estamos procurando por aqui. Vamos tentar aí. Ver se a gente vai conseguir alguma coisa aí. Olha. Mais outro aqui, ó. Então tem muita pedra mesmo, pessoal. Mas tem em formato, não muito redondinha. Mas está bom demais. Está muito gostoso aqui, viu? Então, gente. Olha aqui as pedras passando para outra sacola, que aquela lá estava pequena, né? Uma sacola maior. Aqui tem umas pedras que pesam quase mais de meio quilo. Olha, vocês veem o tamanho dessa pedra aqui. Olha essa redondinha aqui, gente, ó. Então eu não achamos muito, não, porque realmente é difícil de achar. Essa pedra aqui, ó. A pá preta. Olha, tem umas redondinhas, gente, ó. Redondinha não, oval, né? Olha, precisa ver essa aqui, ó. As maiores. As pequenininhas aqui, ó. Que elas não precisam. Vai precisar, ó. Aquelas ali. Parece até com uma batata, ó. Aquela batata do mercado lá, gente, ó. Olha essa aqui, ó. Olha isso aí. Tem umas bem pequenininhas mesmo. Olha assim, ó. As redondinhas ali. Então essas foram as pedras que nós achamos aqui na beira do rio aqui, pessoal, ó. Tá muito bom mesmo. Uma aventura muito boa. Tem que ter tempo, né? Tem que vir com bastante tempo. É porque hoje tá meio corrido. Tempo de chuva por aqui. E com ter uns pedaços de estrada de chão, a gente tá meio acelerado aqui, beleza, gente? É isso aí, ó. Olha isso aí, ó. Deixa eu filmar, mostrar pra vocês ali a onde que o rio tá passando embaixo ali, ó. Olha, embaixo das árvores aqui. Olha o bananal aí, verão. Olha, tinha até um bananal aqui, pessoal. Olha, gente. A altura, pra vocês terem uma noção. Olha, e vem gente fazer piquenique aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tô vendo sinal de fogo aqui. Tá bem gostoso demais aqui. Olha como que é isso aqui, gente, ó. Embaixo das árvores aqui, ó. Isso aqui na época do... Verão não, né? Nós estamos na época do verão, mas... No calorzão mesmo, que hoje tá um tempo assim... Pra chuva, né? Então, olha pra vocês ver. Olha como que é isso aqui, gente. Olha o monte de areia que tem por aqui. Isso aqui pra você brincar aqui, pessoal, ó. No calor, sol quente aqui. Depois você ali, ó. Tomar um banhozinho naquele rio. Isso é gostoso demais, hein, gente? Olha. Olha o espaço que tem aqui. Mostrando pra vocês. E pra vocês terem uma noção... O estrago que a chuva fez por aqui. Olha pra vocês verem a altura que tá essas árvores aqui. E onde vocês estão vendo aqui esses... Esse monte aqui de entulho seco aqui, ó. Ali onde meu tio tá passando na frente ali. Olha aqui nesse pé de engar. Nós estamos aqui embaixo de uma engazeira. Aqui, ó. Olha isso aí. E olha a altura ali, gente, ó. Tá vendo, ó. Vou pegar do pé lá de engar, que tá na beira do rio. Vou subir aqui. E, ó, a altura de mais ou menos quase uns 3 metros. Aonde que a enchente deixou os ciscos, os galhos de mato seco aí, ó. Pra vocês verem. Carregou um pouco das bananeiras aí também. Olha pra vocês verem. Que maravilha, pessoal. Que bacana isso aqui, viu? Olha. Olha o rio passando aí. Aqui os pés de engar na beira, bem na beirinha mesmo, ó. Os pés de engar aqui, pessoal, ó. É praticamente dentro do rio. Olha as raízes aí pra vocês verem, ó. Olha aqui, ó. Esse outro aqui. Passando na beira do rio. E, ó, aí pra vocês verem, ó. Que maravilha, hein. Um piquenique aqui é muito legal. Muito bom mesmo. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Olha isso aí. Muita água mesmo, pessoal. Olha. Olha a onda que a água faz aqui, ó. Ali, ó. Olha o barulho. Isso aqui é a onda que ela faz aqui no meio do rio, ó. Olha o barulho. Vocês estão ouvindo o barulho aí? Beleza, então, pessoal. Já andamos muito por aqui. Vamos aqui estar finalizando o vídeo pra vocês aqui, senão o vídeo fica muito longo. E... Mostrando pra vocês as pedras, né? Muitas pedras. E óbvio que vocês vão ver o rio passando ali. Beleza, pessoal? É isso aí, pessoal. Quem tá chegando agora aí no canal, já deixa aqui o super like aí, pra tá me ajudando aí. Que não é inscrito, se inscreva lá. Ativa o sininho das notificações. E é isso aí, pessoal. Vamos pra frente aí, que atrás tem gente. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou? Abraço!